Olá, Fabrício Venancio aqui. Seja muito bem-vindo ao sétimo vídeo, onde eu vou fazer a leitura para você do capítulo 7 do livro O Poder do Subconsciente. Esse capítulo tem o título A Tendência do Subconsciente é para a Vida. É um capítulo bem interessante, um capítulo um pouco mais curto, mas que ele mostra realmente como você já entendeu, se você ouviu os capítulos anteriores, tudo o que a gente vê na nossa vida é o que está impresso no nosso subconsciente. A gente pode dizer que existe um mundo para cada um baseado naquilo que a gente pensa, podemos dizer assim. E aqui ele mostra como que a tendência mesmo do subconsciente é para a vida, é para a saúde, é para a riqueza. E mostra uns exemplos muito interessantes aqui, vale muito a pena também ouvir o áudio, ouvir a leitura desse capítulo. E como eu já comentei antes, você pode agora fazer o download gratuito de todos os áudios aqui em algum lugar, talvez tanto aqui no vídeo como aqui na descrição. Tem um link para você clicar e fazer o download gratuito. E se você ainda não se inscreveu também no canal, assine aí o canal, por favor, para você, tanto você ser notificado quando eu postar vídeos novos aqui, mas também você vai estar ajudando o canal a crescer. E também dê um gostei aqui no vídeo se você acha essa iniciativa interessante. Beleza? Vamos aqui então para a leitura do capítulo 7. O poder do subconsciente, Joseph Murphy, capítulo 7. A tendência do subconsciente é para a vida. Cerca de 90% de nossa vida mental se passa no subconsciente. Assim, os homens e mulheres que deixam de utilizar-se desse poder maravilhoso vivem dentro de estreitos limites. Os processos subconscientes são sempre construtivos e dirigidos para a vida. O subconsciente é o construtor do seu corpo e mantém todas as suas funções vitais. Está em funcionamento 24 horas por dia e nunca dorme. Está sempre tentando ajudá-lo e procurando preservá-lo de qualquer dano. A sua mente subconsciente está em contato com a vida infinita e a sabedoria ilimitada e seus impulsos e ideais estão sempre voltadas para a vida. As grandes aspirações, inspirações e visões de uma vida melhor e mais nobre saem do subconsciente. As suas convicções mais profundas são aquelas com as quais você não pode argumentar racionalmente, pois não se originam de sua mente consciente. Vem de sua mente subconsciente. O seu subconsciente fala-lhe através de intuições, impulsos, pressentimentos, sugestões, anseios e ideias. E está sempre a dizer-lhe que se erga, distinga-se, cresça, avance, aventure-se e se alce a novas alturas. O impulso de amor e o de salvar vidas alheias vem das profundezas do subconsciente. Por exemplo, no grande terremoto seguido de incêndio de São Francisco de 18 de abril de 1906, inválidos e paralíticos que há muito estavam confinados às suas camas levantaram-se e realizaram alguns dos mais extraordinários feitos de bravura e resistência. O desejo intenso de salvar outras vidas a qualquer custo jorrou de dentro deles e a mente subconsciente reagiu de acordo. Grandes artistas, músicos, poetas, oradores e escritores sintonizam com seus poderes subconsciente e são estimulados e inspirados. Um exemplo, Robert Stemerson costumava, antes de dormir, encarregar seu subconsciente a tarefa de desenvolver histórias para ele durante o sono. Ele estava acostumado a pedir ao seu subconsciente que lhe desse uma história boa e de agrado geral quando sua conta no banco estava baixa. Stemerson conta que a inteligência da sua mente mais profunda dava-lhe a história trecho a trecho, como um seriado. Isso demonstra como seu subconsciente lhe falará suave e sabiamente, dizendo coisas que sua mente consciente ignora. Mark Twain revelou ao mundo em várias ocasiões que nunca trabalhara em sua vida. Todo o seu humor e suas obras saiam do reservatório inesgotável da sua mente subconsciente. Subtítulo, Como o corpo reflete os trabalhos da mente A interação das suas mentes consciente e subconsciente exige uma interação semelhante dos correspondentes sistemas nervosos. O sistema cérebro-espinhal é o órgão da mente consciente e o sistema simpático é o órgão da mente subconsciente. O sistema cérebro-espinhal é o canal através do qual você recebe a percepção consciente pelos cinco sentidos físicos e exerce controle sobre o movimento do seu corpo. Esse sistema possui seus nervos no cérebro e é o canal da sua ação mental volitiva e consciente. O sistema simpático, algumas vezes chamado de sistema nervoso involuntário, possui o seu centro numa massa ganglionar, localizada atrás do estômago e conhecida como plexo solar, a qual se chama algumas vezes de cérebro abdominal, o canal daquela ação mental que sustenta inconscientemente as funções vitais do corpo. Os dois sistemas podem trabalhar separadamente ou em sincronia. O juiz Thomas, em seu livro As Conferências de Edimburgo sobre ciência mental, diz, o nervo vago deixa a região do cérebro como uma parte do sistema voluntário e através dele controlamos os órgãos vocais. Mais adiante passa pelo tórax e envia ramificações para o coração e os pulmões. Finalmente, passando pelo diafragma, perde a camada externa que distingue com os nervos do sistema simpático, formando assim um erro de ligação entre os dois e fazendo do homem, fisicamente, uma entidade única. De maneira semelhante, diferentes áreas do cérebro indicam sua ligação com as atividades objetivas e subjetivas da mente. De modo geral, podemos indicar a parte frontal do cérebro como relacionada com as atividades objetivas e a parte posterior às atividades subjetivas, enquanto a parte intermediária partilha de ambas as características. De uma maneira mais simples, podemos situar a interação física e mental ao compreendermos que a mente consciente se aposta de uma ideia que induz uma vibração correspondente no sistema voluntário de nervos. Isso, por sua vez, provoca uma corrente similar a ser gerada no sistema involuntário de nervos, passando assim a ideia para o subconsciente, que é o meio criador. É dessa maneira que os seus pensamentos se transformam em realidade. Cada pensamento, acalentado por sua mente consciente e aceito como verdadeiro, é enviado por seu cérebro ao plexo solar, o cérebro da sua mente subconsciente, para transformar-se em sua própria carne e ser trazido ao seu mundo como uma realidade. Subtítulo Há uma inteligência que vela por nosso corpo Quando você estuda o sistema celular e a estrutura dos órgãos, como os olhos, os ouvidos, o coração, o fígado, a vesícula, etc., toma conhecimento de que consistem de grupos de células que formam um grupo de inteligência, por meio do qual funcionam juntos e são capazes de aceitar ordens e executá-las, em função dedutiva, a uma sugestão da mente dominadora, a mente consciente. Um estado cuidadoso do organismo celular indica-lhe o que ocorre no complexo do seu corpo. Embora o organismo monocelular não possua órgãos, ainda assim dá provas da ação e reação mentais, desempenhando as funções básicas de movimento, alimentação, assimilação e eliminação. Muitos dizem que há uma inteligência que toma conta do nosso corpo se nós o deixarmos entregue a si mesmo. Isso é verdade, mas a dificuldade é que a mente consciente sempre interfere com suas evidências dos cinco sentidos, baseada nas aparências exteriores, trazendo a influência de falsas crenças, temores e simples opiniões. Quando o medo, falsas crenças e padrões negativos são registrados em nossa mente subconsciente, através de condicionamento psicológico, emocional, não há outro caminho aberto à mente subconsciente que não agir de acordo com as especificações que lhe foram apresentadas. Subtítulo O ser subjetivo que há dentro de você trabalha permanentemente pelo bem comum, refletindo um princípio inato de harmonia que há por trás de todas as coisas. O seu subconsciente possui sua vontade própria e é em si mesmo uma coisa bastante real. Age dia e noite, quer você atue sobre ele ou não. É o construtor de seu corpo, mas você não pode vê-lo, ouvi-lo ou senti-lo enquanto trabalha, pois se trata de um processo silencioso. Seu subconsciente possui vida própria e está sempre voltado para a harmonia, saúde e paz. Esta é a sua norma divina, procurando expressar-se através de você em todas as ocasiões. Subtítulo Como o homem interfere com o princípio inato da harmonia Para pensar correta e cientificamente, devemos conhecer a verdade. Conhecer a verdade é estar em harmonia com a infinita inteligência e o poder do seu subconsciente que está sempre voltado para a vida. Cada pensamento ou ato que não é harmonioso, seja por ignorância ou intencionalmente, resultará em discórdia e limitações de toda espécie. Os cientistas já constataram que construímos um novo corpo de 11 em 11 meses. Portanto, do ponto de vista físico, temos realmente apenas 11 meses de idade. Se você constrói um corpo imperfeito com pensamentos de medo, raiva, ciúme e má vontade, o único responsável será você mesmo. Você é a soma total de todos os seus pensamentos, mas você pode evitar os pensamentos e imagens negativas. O caminho para libertar-se da escuridão é a luz. O meio de superar o frio é o calor. A maneira de suprimir os pensamentos negativos é substituí-los por bons pensamentos. Procure o bem e o mal desaparecerá. Subtítulo A criança normal vem ao mundo com saúde perfeita, todos os seus órgãos funcionando normalmente. Esse é o estado normal e deveríamos permanecer pela vida afora com saúde e vitalidade. O instinto de conservação é o mais forte instinto da natureza humana, constituindo uma verdade poderosa, sempre presente e constantemente em ação, inerente à própria natureza humana. É óbvio, portanto, que todos os nossos pensamentos, ideias e crenças devem possuir força maior quando estão em harmonia com o princípio da vida, inato que há em nós, e que está sempre procurando preservar-nos e protegermos. Por isso é que as condições normais podem ser restauradas com maior facilidade e certeza do que podem ser induzidas as condições anormais. É anormal estar doente. Significa simplesmente que você está indo contra a corrente da vida e pensando negativamente. A lei da vida é a lei do desenvolvimento. Toda a natureza testemunha o funcionamento dessa lei, expressando-se silenciosa e perfeita. constantemente, através da lei do crescimento. Onde há desenvolvimento, deve haver vida. Onde há vida, deve haver harmonia. E onde há harmonia, deve haver saúde perfeita. Se seu pensamento está em harmonia com o princípio criador do seu subconsciente, você está sintonizado com o princípio inato da harmonia. Se tem pensamentos que não estão em consonância com o princípio da harmonia, esses pensamentos aderem a você, atormentando-no, preocupando-no e, finalmente, trazendo doenças e mesmo, possivelmente, a morte, se persistirem. Na cura das doenças, você deve aumentar o influxo e distribuição das forças vitais do seu subconsciente através de seu sistema. Isso pode ser realizado com a eliminação dos pensamentos de medo, ansiedade, ciúme, ódio e todos os outros pensamentos destrutivos que tendem a arrebentar e destruir seus nervos e glândulas, tecidos do corpo que controlam a eliminação de todo o material sem utilidade. Subtítulo A cura do mal de pote Na revista Nautilus, de março de 1971, há um artigo sobre um garoto que sofria do mal de pote, tuberculose na espinha, e que teve uma cura notável. Chamava-se Frederic Elias, de Indianápolis. Hoje é ministro da Igreja Unidade do Cristianismo, na cidade de Kansas, no Missouri. O médico declarou-o incurável. Ele começou a rezar e, de um menino paralítico e todo curvado, caminhando sobre os joelhos e as mãos, transformou-se em um homem forte, desempenado e bem formado. Criou sua própria afirmação, absorvendo mentalmente as qualidades que necessitava. Várias vezes por dia, afirmava repetidamente Sou perfeito, de boa saúde, forte, vigoroso, simpático, harmonioso e feliz. Perseverou nessa oração, informando depois que eram as últimas palavras que seus lábios pronunciavam à noite e as primeiras que pronunciavam pela manhã. Rezava também pelos outros, emitindo pensamentos de amor e saúde. Essa atitude mental e a maneira de rezar revertiam-lhe, aumentadas várias vezes. Sua fé e sua perseverança foram recompensadas. Quando pensamentos de medo, raiva, ciúme ou inveja desviaram-lhe a atenção, reagia imediatamente, concentrando-se em sua afirmação mental. Sua mente subconsciente reagiu em conformidade com seu pensamento habitual. É esse o significado da afirmação de que se lê na Bíblia. Vai, a tua fé te salvou. Em Marcos 10, 52. Subtítulo Como você pode ser salvo pela fé em seus poderes subconscientes Um jovem que assistia às minhas conferências sobre o poder de cura da mente subconsciente tinha um grave problema no olho, o qual, segundo seu médico, precisava ser operado. Ele disse para si mesmo Meu subconsciente fez meus olhos e pode curá-los. Todas as noites, antes de cair no sono, entrava em estado de sonolência e meditação, vizinho ao próprio sono. Sua atenção era imobilizada e focalizada no oculista. Imaginava um médico à sua frente e ouvia-o, ou imaginava ouvir, dizendo claramente. Aconteceu um milagre. Visualizava essa cena todas as noites, durante cinco minutos ou mais, até cair no sono. Ao fim de três semanas, foi procurar novamente o médico que o examinara e ouviu dizer. Um milagre. O que aconteceu? O jovem impressionou sua mente subconsciente, usando o médico como um instrumento ou meio de transmitir a ideia e converser-se de sua realidade. Através da repetição, da fé e da esperança, impregnou seu subconsciente com a ideia da cura. O seu subconsciente fez seus olhos, possuía, portanto, o padrão perfeito para eles e tratou de curá-los. Este é outro exemplo de como a fé no poder de cura do subconsciente pode salvá-lo. Agora, alguns pontos a se destacar nesse capítulo. Ponto 1. O seu subconsciente construiu seu corpo e está em funcionamento 24 horas por dia. Você o interfere com seus padrões de vida, tendo pensamentos negativos. Ponto 2. Encarregue seu subconsciente da tarefa de encontrar uma resposta para qualquer problema antes de dormir. E a resposta será encontrada. Ponto 3. Vigie seus pensamentos. Cada pensamento aceito como verdade é enviado pelo cérebro ao seu plexo solar, o cérebro abdominal, e trazido ao seu mundo exterior como uma realidade. Ponto 4. Saiba que você pode reconstruir-se, dando ao seu subconsciente novas impressões. Ponto 5. A tendência do subconsciente é sempre para a vida. Seu trabalho é com a mente consciente. Alimente o subconsciente com premissas verdadeiras. Seu subconsciente está permanentemente reproduzindo, de acordo com seus padrões mentais habituais. Ponto 6. Você constrói um novo corpo em 11 meses. Mude seu corpo mudando seus pensamentos e mantendo-os mudados. Ponto 7. O estado normal é a saúde. A doença é uma anormalidade. Existe um princípio inato de harmonia. Ponto 8. Pensamentos de ciúmes, medo, preocupação e ansiedade arrebentam e destroem seus nervos e glândulas, trazendo doenças mentais e físicas de toda espécie. Ponto 9. O que você afirma conscientemente e sente como verdadeiro, manifesta-se-á em sua mente, corpo e vida externa. Afirme o bem e passe a gozar a alegria de viver. Fim do capítulo 7.